olá tudo bem com vocês me chamo oswaldo e sou do canal cultivo em família e hoje o segundo vídeo do randap caseiro mata mato né vamos lá eu vou postar um vídeo seguinte e vocês irão acompanhar o que matou e o que realmente não matou e qual que seria a dosagem certa qual que não seria então a gente está estudando essa questão todinha poder passar um vídeo bem completo para vocês tá já mas acompanha com a gente aí no vídeo beleza um forte abraço fiquem todos com deus e se inscrevam no nosso canal o pessoal e aí olha só que agora eu tô vendo mostrar a aplicação do randap caseiro né a receita vai tá aí no card vai aparecer agora aí e olha só presta atenção que aconteceu aqui a maior parte do mato realmente matou entendeu mas é o seguinte é algumas folhas e o que eu bati para encharcar mesmo aqui com a bomba aqui para encharcar mesmo chão só que algumas folhas elas são mais resistentes e acabaram não morrendo mas é aquele negócio acredito que em doses reiteradas não seja mais doses é mate todo o mato entendeu você fazer você vai na aplicação hoje daqui é uma semana faz mais outra aplicação e assim vai olha só que como que o mato ficou um ficar mais verde outros morreram mais né aqui olha só e olha só como que ficou bom então eu bati nesse pedacinho aqui para demonstrar para vocês que realmente funciona mas tem que ter mais depende de mais aplicações né porque o mato você já já viu viu né o bichinho você derrubou ele hoje amanhã ele vem de novo beleza então tá aí o vídeo bom pessoal então vamos agora para finalização do vídeo seguinte entendo que em uma aplicação né de forma reiterada você for e você ir e aplicar ele duas ou três vezes em um mês acredito que ele vai matar o mar viu agora o seguinte tem que tomar cuidado que talvez você vai estar jogando muita química no solo que essa química seja prejudicial falo química por conta do detergente só que também tem o sal o sal tem um vídeo do sal aí entendeu aí que o sal matou o mato com três quatro dias o mato está começando a secar já e aí do lado nada pegou perto então tem que tomar cuidado com o que você está jogando no solo tá joia agora handap mata handap caseiro mata mato mata mato sim e vocês puderam acompanhar no vídeo e agora faça as aplicações de forma correta para não danificar o seu solo um forte abraço aí se você não é inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus